Olá Sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo a mais um episódio, mais um unboxing aqui no Setor 7. Hoje a gente tem uma caixona para abrir e sinceramente não tenho a menor ideia do que tem aqui dentro, mas hoje a história é diferente, sabe por quê? A gente foi lá na Invictus, a Invictus é a apoiadora do nosso canal, e a gente estava lá na fábrica e eles deram essa caixa para a gente e falaram assim, abre no Setor 7, eu acho que vocês vão gostar do que tem aqui dentro. Eu não tenho a menor ideia do que é, a equipe também não sabe o que é e nem vocês. Então agora a gente vai descobrir juntos o que está acontecendo aqui. Então com muito amor vamos abrir essa caixa. Cara, vai ser difícil de abrir esse negócio sentado, hein? Vamos lá, peraí. Aqui. Beleza. Cara, o que tem aqui dentro? Estou super curioso, cara. Caramba. Meu Deus, cara, tem coisa para caçar aqui dentro. Ó, temos uma carta. Ó, que legal. Salve Júlio Lobo e Sobrevivencialistas. A Invictus acaba de lançar uma nova linha de lanternas táticas. São modelos desenvolvidos com muito cuidado e planejamento para potencializar as habilidades do operador na hora da ação. Além, claro, da preocupação em oferecer ferramentas que contemplem desde o uso tático profissional ao uso sobrevivencialista e outdoor. Estamos lhe enviando este pacote com oito lanternas para que suas impressões possam ser ouvidas. Oito lanternas? Eita, pega. Assim, nossos produtos continuarão sendo construídos com a missão de garantir sempre total confiança e segurança ao público que o opera e precisa estar sempre pronto para tudo. Um forte abraço, Invictus, Tactical e Outdoor. Cara, que legal. Primeira vez que a gente recebe uma cartinha diretamente do fabricante. Legal, vamos guardar essa cartinha no nosso mural de recordações. E agora a gente tem um trabalho enorme aqui na frente. Olha só. Deixa eu dar uma olhada. Eles mandaram uma espécie de manual aqui para todas as lanternas. Depois eu vou dar uma olhadinha com calma, mas vamos ao que interessa, não é verdade? Cara, é muita coisa. Pera aí. Vamos começar então com a Ataque R3. Eu vou pegar cada embalagem, uma de cada vez, com calma, para a gente observar quais são as lanternas com bastante tranquilidade. E aí depois eu vou colocar no índice aqui embaixo, na descrição, os minutos onde a gente fala de cada modelo, caso você tenha vindo nesse vídeo procurando um modelo específico. Beleza? Então vamos lá, olha só. A Ataque R3, a primeira coisa que eu devo dizer é que ela é R3, tá? É uma família de LEDs chamada XPE. Parece ser uma lanterna muito compacta mesmo. Inclusive, nós já trabalhamos com a Ataque aqui na via de fuga, tá? A Ataque antes, ela tinha o LED Q5 e agora virou a R3, principalmente por conta da economia, ela tem maior potência e uma autonomia adequada, tá? Então vamos abrir aqui, dar uma olhadinha. Olha só, temos três itens aqui dentro da caixa, tá? A lanterna, bateria e carregador. Não tem muito mistério aqui. Vamos pegar essa lanterna e dar uma olhadinha. Beleza? Tá fechada? Vamos dar uma olhada aqui no nosso fundo preto, olha só. Essa aqui é o modo forte, ó. Zoom regulável, tá? Bem fixo. Eu consigo mexer ele sem dificuldade, ó. Opa, foco, foco, foco. Ó. Ele tem uma firmeza legal. Nós temos luz forte, luz fraca, luz estroboscópica. Então são três funções e aí depois volta pra forte, tá? Bem legal, é uma lanterna extremamente compacta e, obviamente, por ser compacta, tem só duas horas de autonomia. Vamos para o nosso próximo modelo. Agora vamos para a lanterna Ultra R4. Vamos dar uma olhada no que vem aqui dentro. Só, também assim como a ATAC, nós temos somente três itens aqui dentro. Lanterna, bateria e carregador de parede. Então, vamos pegar a lanterna e ver o que ela tem a oferecer pra gente. Beleza. Lanterna com bateria. Vamos dar uma olhada. Olha só que legal. O foco central dela é aqui, mas ela tem uma amplitude muito grande, ó. Tá vendo? Ó, aqui talvez vocês vejam melhor. Ela realmente é muito ampla na abordagem e ela não tem o foco regulável, tá? Isso é uma coisa bem interessante de se notar. Uma coisa que eu percebi é que, olha só, eu não preciso necessariamente clicar pra mudar os modos, ó. Tá vendo? O mesmo acontece com o ATAC, eu acho. Vamos ver. Ó. Permite uma operação silenciosa do equipamento. Achei bem legal isso aqui. Mas a diferença óbvia entre os dois modelos é que aqui você não tem o foco regulável. Me parece que isso aqui é bem interessante, principalmente pra forças policiais, no processo de abordagem e tudo mais. Gostei bastante. Vamos agora pra uma grandona aqui. A Storm T6. Essa aqui já é uma lanterna um pouco maior, um porte maior. Temos aqui uma série de acessórios diferentes em relação a outra, ó. Nós temos a lanterna, um carregador tradicional, só que o carregador ele não vai direto na parede, ó. Ele tem um cabo aqui, uma espécie de extensão. Temos aqui também um carregador veicular, que eu particularmente acho isso fantástico, pra você poder carregar no carro quando você tá indo pra trilha, sabe? Quando você esquece aquela coisa assim. E temos aqui a bateria com um pequeno suporte de plástico pra ajudar a aumentar a resistência contra impactos e evitar barulhos. Vamos tirar a lanterna aqui. Vamos ver. Ah, olha só que legal. Aqui dentro, ela tem um adaptador pra 3 pilhas AAA. Olha só, eu posso colocar 3 pilhas aqui. Caso eu esteja no meio de uma situação onde eu não tenho como recarregar a bateria que vem com ela, eu posso colocar 3 pilhas AAA aqui. O que é uma coisa bem legal também. Vamos lá. Vale lembrar que a Storm T6 já está na nossa loja. A gente tem ela na via de fuga e a uma lanterna já conhecida aqui pela gente. Eu particularmente gosto muito desse modelo pelo seguinte, tá? Ele tem uma potência boa, 280 lumens em comparação, por exemplo, com acho que 140 lumens da Ataque. E uma autonomia grande de 5 horas, o que é bastante também. Isso no modo forte, né? Então olha só, vamos ligar ela aqui. Olha o tamanho do foco dela, cara. Gigantesco. E ela tem um foco regulável onde eu posso diminuir até aqui. Olha só. Ela completamente aberta e ela mais fechada, tá? Nós temos algumas funções, vamos ver. Modo forte, modo fraco. Não, aqui modo médio, modo fraco. Modo estroboscópico. E olha só, modo SOS, já deixa automático. Muito legal numa situação de resgate. E aí volta para o modo forte. Isso é muito interessante. Essa aqui é uma lanterna muito bacana para você usar no acampamento, por exemplo. Até por conta do foco mais aberto. Você consegue iluminar mais o cenário à sua volta. Gostei bastante. Vamos para o nosso próximo modelo. Agora vamos para a Impact R4, que também tem uma pegada compacta, tá? Essas são super compactas e essa já é compacta. Vamos abrir aqui. Ah, essa aqui também vem calibrada com uma série de acessórios. Ó, nós temos a lanterna, temos aqui o carregador, o carregador veicular e a bateria também. Só que essa bateria é maior zona, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, como que ela se comporta dentro da lanterna. A lanterna não tem foco regulável também, tá? Isso é uma coisa legal, eu não disse aqui na outra, mas o bacana é que isso aumenta a resistência do equipamento. Quanto menos partes móveis, mais resistente ele fica, tá? Vamos abrir aqui. Feito e olha só, também um foco central e uma área grande aqui em volta. Temos o modo forte, modo fraco, não, modo forte, médio e fraco, modo estroboscópico. E modo SOS. Legal, cinco funções. Uma coisa que eu tava vendo aqui é que ele fala que ele tem uma multifunção inteligente. Então ele acende sempre no modo de alta intensidade. O que isso quer dizer? Vamos dar uma olhada, ó. A gente, vamos pegar aqui... Tá, tá no estrobo, né? Então eu vou desligar. Geralmente a gente teria que ir pro modo estrobo de novo, caso ela tivesse uma memória persistente. Se eu ligar agora... Ah, olha só, ela volta pro modo forte. Ou seja, sempre que eu ligar essa lanterna, eu sei que ela vai estar no modo forte. O que é uma coisa legal pra gente se orientar numa situação de necessidade, né? Vamos para o próximo modelo. Continuando o nosso quase que um pornô de lanternas aqui. E agora vamos para a Prisma R4. A Prisma, ela é bem diferente. Abrindo aqui. Olha só, aqui está a lanterna. Ela já é visivelmente diferente das outras. Também tem carregador. Tem também o veicular aqui. Só que é interessante que... Como é que funciona esse carregador dela? Deixa eu dar uma olhada. Ah, cara! Olha só, você carrega dentro da bateria mesmo. Você vai pegar o carregador. Em vez de você colocá-la na parede, a bateria, você pode, olha só, conectar aqui. E você carrega direto na lanterna. Interessante, interessante. Pode ser um pontinho de fraqueza da lanterna quando se trata de resistência à água, tá? Vale lembrar isso. Mas, ok, vamos lá. Vamos colocar a bateria nela pra dar uma olhada. Olha só, ela tem um acendimento, não é traseiro, tá? É aqui frontal. Nós temos um botão aqui, onde a gente aperta e, olha lá, foco amplo, né? Temos aqui cinco funções também, é isso? São cinco funções. Ah, cinco funções. E aí, aqui a gente tem diversas funções, mas olha só que legal. Se eu colocar aqui o modo forte, eu não vou regular o zoom puxando essa parte. Eu vou girar aqui, ó. Completamente fechado. Completamente aberto, tá? Esse é um modo bem tradicional, um modelo bem utilizado aí na época de camping e tudo mais. Não é à toa que ela não é tática, tá? Até porque ela é barulho, né? Esse barulho aqui não deixa ela muito operacional. Já pensou você no meio de uma missão fazendo isso aqui? Acho que ninguém ia gostar muito de você com essa lanterna. Mas vamos lá. Vamos para o nosso próximo modelo. Temos aqui quantas já? Duas, quatro, cinco. Caramba, cara, não acaba. Oba, agora a gente tem a gigantona aqui. A Scott T6. Olha o tamanho disso aqui, cara. Que loucura. O LED dela é o T6, obviamente, como o nome diz. Vamos ver. Olha só que diferente. Ela, diferente das outras, vem com duas baterias. Por isso que ela tem oito horas de autonomia. Eu imagino que a autonomia é medida a partir da luz forte, né? Então são oito horas. Pelo menos esse é o padrão quando a gente avalia uma lanterna. E aqui nós temos um carregador para duas baterias ao mesmo tempo, o que também é bem diferente. A maioria das lanternas tem só de uma bateria de cada vez, né? Vamos pegar aqui. Olha o tamanho disso aqui, cara. É enorme. Nossa, a gente colocou uma do lado da outra. Então vamos colocar a bateria dentro dela. Lanterna de vigia. É, a lanterna. Uma noite no museu. Olha só que legal. O gancho é removível. O clipe, perdão. Olha só. A gente pode colocar ou tirar, se achar mais conveniente. Até porque colocar isso aqui pendurado na calça ou no colete é meio complicado, né? Vamos lá. Colocar as baterias. Vale lembrar que essas baterias estão carregadas aí a nível de fábrica, né? Eu não sei. Eu acho que elas não estão com a carga 100%, tá? Então não leve em consideração a intensidade do brilho. Até porque a câmera mente muito aqui. É melhor você ver os lumens e então se basear neles na hora que você for testar uma lanterna aí num local que você for pegar na mão e tudo mais, tá? Ah! Uma coisa importante. Eu não sei se você sabe, mas esse negócio de lanterna de 3 mil lumens aí, sinceramente, meu amigo, isso não existe, tá? Se você for no mercado livre, você vai ver a lanterna de 2 mil lumens. É mentira, tá? Os lumens são medidos a partir de uma fórmula específica que foi agregada num acordo nos Estados Unidos. Entenda que antes não havia um padrão pra medir os lumens quando se trata de lanternas. Então os fabricantes lá dos Estados Unidos fecharam uma espécie de teste básico e todos eles se associaram a esse teste. Então as lanternas da Invictus estão seguindo os mesmos testes dos padrões americanos, tá? Então entenda isso aí. Não vai adiantar você falar assim, ah, mas só 200 lumens? Pô, eu vi uma lanterna de 3 mil. Então entenda que isso aí, meu amigo, não é verdade, tá? Vamos lá. Olha só. Opa, peraí. Calma, calma. Forte. Médio. Fraco. Estrobo. E S.O.S. Muito legal. Ah é, vamos testar o zoom, ó. O zoom completamente aberto e o zoom fechado. Dá até pra ver o ledzinho ali certinho. Bem legal a regulação dela. Que regulação? A regulagem dela é bem interessante. Olha só, ela é bem ampla, tá? Bastante grande aqui o caminho que você percorre pra verificar o zoom. Eu não sei se você consegue ouvir no microfone. Olha só. Bem interessante o barulhinho que ela faz. É que parece que é um rolamento aqui dentro. Mas é uma lanterna de grande autonomia. Gostei bastante dela também. Vamos conhecer. Faltam mais dois modelos aqui. Olha só. Olha só. Estamos aqui com a Corvus U2. Essa lanterna aqui a gente já tem também na via de fuga. E essa, eu sei, é a mais potente da Invictus, tá? Vamos dar uma olhadinha nela. Pelo que eu entendi, essa aqui é uma das lanternas que é mais carro-chefe deles. Porque ela realmente é muito potente. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Ela também vem com o carregador veicular e com os outros acessórios, tá? Que vocês já cansaram de ver aí nos outros modelos, eu imagino. Vamos abrir aqui. Olha só. Ela é bem gordinha, né? Ela é bem robusta. Vamos abrir aqui. Ah, ó. Ela vem com o adaptador também para pilhas AAA, tá? Caso você não tenha bateria, você pode usar pilhas AAA. Vamos lá. Beleza? Vamos testar então esse canhão. Olha, cara. Olha a diferença. Aqui nós temos as mesmas funções. Médio, fraco, strobo e SOS. Vamos testar então a Corvus aqui com mais uma. Fiquei curioso para fazer uma comparação. Com qual? Com a Storm? Vamos lá. Storm. Beleza. Olha só. 330 lumens. Eita, peraí. Deixa eu fechar um pouco o foco. Olha só a diferença. A câmera consegue notar aí? Eu não sei se vocês conseguem ver claramente. Mas essa aqui é realmente muito mais forte, cara. Gostei bastante dela. E ela parece ser bem robusta também. Agora vamos para a mais exótica da família inteira, que é a Cave T6, que é uma lanterna de cabeça. Hum, essa aqui tem algumas coisas diferentes. Vamos dar uma olhadinha nela. Olha só. Ela também tem alguns acessórios diferentes por ser uma lanterna de cabeça. Tem o carregador veicular, carregador convencional, bateria, o suporte para a cabeça, que é siliconado, parece. Olha só que interessante. Uma espécie de aro siliconado aqui. E nós temos a lanterna, que é num formato quase de uma peça de Lego. Olha só. Vamos colocar agora ela aqui. Opa, bateria. Isso aqui diz é Tetris, né? Boa. Não é Lego, é Tetris. Vamos abrir aqui. Achei muito interessante a ideia deles colocarem o compartimento da bateria de maneira lateral a luz, porque aí você tem um negócio muito mais equilibrado em termos de peso, né? Porque senão ela ia ficar desse tamanho na tua cabeça, né? E não ia ficar legal. Legal. Vamos colocar aqui. Vamos ver como é que funciona esse aqui. São tiras. Então, a gente coloca aqui. Vamos mostrar aqui na câmera pra você. E coloca... Ah, cara, que legal isso aqui, cara. Olha só. Ela fica desse jeito. Tá, eu vou ter que testar, senhores. Me desculpem pelo cabelo. Porque, né? Sabe como é que é, né? Mas vamos lá. Olha só. Colocando aqui na cabeça. Ela não tá muito regulada pro tamanho da minha cabeçona. Mas olha só que bacana. Ela tá aqui. Vamos ver. Se eu quiser virar ela pra baixo, como é que fica? Aqui. Ah, legal. Ela não é tão simples quanto um ajuste. Deixa eu desligar a luz aqui pra não ficar cegando vocês. Mas, ó, eu posso virar ela. Ela requer um pouco mais de esforço do que as lanternas convencionais que já tem aqueles ajustes, mas ela vira bem. Gostei. Vamos testar aqui a potência da luz dela. Essa é o forte. Tem um foco principal com uma área em volta. O médio. O fraco. Estrobo. SOS. E aí voltamos para o forte depois. Obviamente, ela não tem um foco regulável. Cara, eu achei muito legal essa lanterna. Ela tem um botão bastante diferente aqui. Olha só que interessante, tá? Se você não tinha visto os detalhes, ela fica assim, montada. Gostei bastante, mas pelo amor de Deus, deixa eu colocar o meu boné, porque senão não dá, né? Achei interessante, só estou preocupado, confesso, com essas tiras de silicone aqui, que eu não sei se elas podem ressecar depois de uso, enfim. Só o tempo dirá. Quem sabe em breve a gente pode falar um pouquinho sobre isso aqui também, tá? Mas aqui está... Pera aí, deixa eu colocar de novo para ficar bonito. Aham! Olha só. Aqui está toda a família da Invictus. Vamos colocá-las na ordem aqui, ó. Vamos colocar as super compactas. As compactas... Eu não sei mais qual é compacta e qual não é. Vamos deixar... Ah, tá lindo assim. Olha só que beleza. Mas, cara, muito legal. Agora eu vou fazer um resumão, até porque não tem como a gente colocar notas aqui para cada um dos equipamentos. E eu vou colocar as minhas impressões sobre onde eu usaria cada lanterna aqui. Até porque pode parecer que as lanternas servem para a mesma coisa. Mas existem aplicações diferentes para cada modelo aqui. E eu vou colocar as minhas opiniões. Olha só. Vale lembrar aqui que essa é a minha opinião, tá? Algumas pessoas, até quem sabe aqui da equipe, não concordem com o uso que eu daria para essas lanternas. Então vamos lá. Sem sombra de dúvidas, porte diário. EDC, tá? A Ataque, apesar de ter só duas horas de autonomia, pelo que eu vi ali na caixa, é mais do que satisfatório para você carregar durante o dia e dar uma carga sempre que necessário na sua casa. Gostei bastante. A Ultra também entra nessa mesma categoria. Eu acho ela um pouco maior. Talvez eu teria ela, quem sabe, para a minha lanterna de uso diário. Até porque ela serve muito mais para iluminar ambientes. Até porque ela não tem o foco regulável, tá? Eu não vejo ela com uma proposta mais, assim, tão tática de ataque e tal. Mas ela é muito boa para policiais, por exemplo. Porque, por não ter foco regulável, ela tem menos peças para quebrar e ela tem uma abordagem que permite você usar ela com pistola, por exemplo, tá? Isso é uma coisa que eu acho bem interessante. Então, essas duas eu utilizaria mais para porte diário. Agora, pensando já na Impact, eu já acho que ela é um pouco grande para carregar no bolso. Então eu teria ela para uma Go Bag, por exemplo. Também não tem foco regulável, então ela deve aguentar muita pancada. E você pode jogar dentro da mochila e esquecer que ela existe ali dentro, né? Eu acho isso uma coisa muito legal. A Storm eu vejo em um acampamento de dois dias, por exemplo. No máximo, talvez uma per noite. Por quê? Porque ela tem um foco extremamente grande, né? Ela é bem potente e eu consigo... Olha só também esse negócio, cara. É gigantesco. Parece uma lua. Hã? Parece uma lua. É, parece uma lua. Isso aqui, cara, é enorme. Eu achei bem legal, ela é confortável e é grande na medida. Não é nem um trambolhão, né? Então eu consigo carregar ela na mochila. Eu achei isso muito legal também. A Corvus é um... Cara, é um canhão isso aqui, sinceramente. São 330 lumens. Isso é muita coisa mesmo. Tem 5 horas de autonomia e é hipercompacta. E ainda tem o foco regulável. Pra mim, ela tem o melhor dos mundos todos aqui apresentados até o momento, tá? Super potente, compacta, boa autonomia. Tem clipe integrado também. Cara, eu particularmente boterei ela sem sombra de dúvidas na minha Go Bag, na minha Bugout Bag, tá? Essa aqui, que é a lanterna Prisma, eu já não sei. Eu vejo ela muito utilizada em uma pescaria, por exemplo, tá? Onde eu, por exemplo, não quero ficar com essa pegada tática. Eu tô lá, cara, eu vou lá, olha, tem um peixe ali e tal. Pô, vamos fazer tal coisa. Uma coisa mais descontraída, uma pegada mais camping. Eu acho interessante. Ela destoa bastante do resto do modelo, até porque ela tem essa proposta de carregar direto na lanterna e tal. Mas, enfim, é uma opção. Eu, particularmente, eu, Júlio, não me vejo tendo uma lanterna como essa. Mas tem gente que gosta e a gente tem que respeitar, não é verdade? E, por último, a lanterna que, com certeza, eu teria... Por último não, né, cara? Tem duas aqui. Mas, enfim, nós temos aqui a Scott. A Scott eu, com certeza, teria no meu carro, cara. Porque ela é muito legal. Ela é gigantesca pra começar. Então, ela tem uma autonomia de oito horas. Por exemplo, se eu fosse fazer uma expedição em, sei lá, cara, numa trilha de cinco dias, talvez eu levaria, por exemplo, ou uma Stormi com algumas baterias extras, ou eu levaria uma Scott como essa aqui, que é gigantesca, mas tem uma autonomia muito grande também, né? O foco dela também é muito amplo. Eu, particularmente, gostei bastante desse modelo. Eu teria ela no meu carro. Eu vejo muito, muito bacana, como no meio da chuva, puto da vida, trocando pneu, usando essa lanterna aqui. E, por último, a princesinha da história, que eu gostei, tá? Preferência minha, que é a Cave T6. Que é uma headlamp que tem uma pegada mais tática, né? Geralmente, headlamp tem uma coisa mais tracking. E eu vejo essa aqui, a Cave T6, com uma forma mais operacional, com esse alumínio, com ângulos mais retos e tal. Gostei bastante. Teria, sim, com certeza, essa aqui. Na verdade, eu quero essa aqui pra mim, tá? E eu quero testar ela, porque eu fiquei muito curioso. Pra mim, é um modelo muito legal pra você fazer uma trilha, pra você fazer uma espécie de acampamento onde você tá cozinhando ali, não precisa ficar segurando nada. Mas, como eu disse, eu quero colocá-la na prática e ver se esse tipo de fita aqui aguenta a paulada. Então, isso aqui, com certeza, vai ter que ser revisado aí num futuro breve aí do canal. Mas, enfim, senhores. Eu acho que é isso. Essas são as lanternas da Invictus. E eu fiquei muito feliz de poder avaliar cada uma delas. Até porque, aqui tem pra todos os gostos, não é verdade? Reforço mais uma vez que essa é a primeira impressão. Tirei da caixa e vi as lanternas. Gostei do que eu vi até agora. E eu adoraria que você aí, se você tem qualquer um desses modelos, até porque esse vídeo vai ficar aqui pra sempre, né? Coloca nos comentários o seu relato de experiência com essas lanternas. Eu sei que tem um pessoal que é extremamente exigente com lanternas, que entende todas as tecnologias. E eu adoraria saber o que essas pessoas que têm esse conhecimento hiper técnico vão saber, vão achar da linha da Invictus. Isso vai ser uma coisa bem interessante de saber. Até porque são lanternas que estão em preços muito bacanas também. Aliás, a gente tem os preços dela? Não temos o preço, porque foi surpresa. Vamos fazer ideia que era... Ah, é verdade, né? Durr. Nós não temos todas essas lanternas na loja, então a gente também nem sabia que a gente ia encontrar elas. Nós não pesquisamos pra saber os preços de mercado delas. Mas, ainda assim, vai estar tudo na descrição aqui. A gente vai procurar isso e colocar pra vocês, pra ficar tudo por dentro do negócio e vocês conhecerem também o custo-benefício desses equipamentos, tá? Mas, de maneira geral, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um card aqui em cima com a votação de quais modelos vocês acharam mais legais, tá? Você pode selecionar ali os modelos que você gostaria de ter, por exemplo. Porque a gente também quer saber o que agrada a você. Porque, convenhamos, cada um tem a sua opinião. Eu, Júlio, já dei a minha e agora tá na hora de você deixar a sua aí nos comentários, tá bom? Então, no mais, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um unboxing gigantesco, né? E eu fico por aqui. Deixa o seu curtir. Inscreva-se pra receber novos vídeos toda semana. Eu sou o Júlio Lobo. E esteja preparado. E esteja preparado. E esteja preparado. E esteja preparado. E esteja preparado.